Música Tudo bem com vocês? Olha aí Chegamos no terceiro dia pessoal Errou! Aqui na ponta da praia E como vocês viram aí Uma ventania né? Então a noite foi muito gostosa Eu achei que estava chovendo E na realidade era esse vento que estava Batendo aqui nas árvores Então a minha intenção hoje Era acordar cedo e pescar Mas como estava muito vento Eu fiquei grande parte da manhã Tocando violão Fazendo uma música Em breve eu vou colocar aí No canal pra vocês Mas agora que o vento parou um pouco Eu vou pegar a minha varinha E vou descer aqui no rio Pra gente ver se pega alguma coisinha Então vou levar meus cachorrinhos com companhia Porque hoje minha esposa não vai comigo Pessoal ontem Sobrou bastante risca Eu deixei aqui na geladeira Olha aqui Isso é o corrupto tá? Eu deixei aqui na geladeira Porque ele conserva um bom tempo E como sobrou Eu não acho legal jogar fora Que é um desperdício E até um desrespeito né? A natureza Então eu vou poder usar agora Novamente pra pescar Beleza? Pessoal logo cedo Eu tive uma surpresa bem legal aqui Que o Juninho Meu cachorrinho Ele foi gerado aqui Nós íamos passar um tempo Na época da pandemia E a mãe dele acabou Usando com o cachorro aqui Que vive Girando por todos os lados Andando por todos os lados Então ele tá aqui ó Aí ó Esse Esse é o pai do Juninho O Juninho é meu cachorrinho Que é um cachorrinho formidável Muito legal E esse daqui é o pai dele Parece muito com ele né? Nós chamamos ele de tapete Porque ele parece um tapete né? Então olha lá Os dois Papai e filhinho Juninho Juninho Olha lá ó Que surpresa agradável hein? Provavelmente O tapete O pai do Juninho Vai fazer companhia pra ele aí ó Então é Um encontro de pai e filho Maravilha hein? Tapete Valeu cara Tamo junto aí Fica com a gente tá? Beleza Tamo chegando aqui no rio pessoal Aí ó Tapete acompanhando a gente Seu filhote Juninho Também marcando presença E a Suzy tá ali atrás Puxa A água tá bem Lá embaixo Maré tá baixa Ventando E bem agitado hein pessoal Não sei se vai pegar alguma coisa hein? Mas vamos tentar Quem sabe né? Quem sabe né? Pessoal Pessoal achou uma coisa estranha aqui Nossa Arte Verdade Pessoal A areia de criança Cheia de Cheia de areia Acho que vai dar peixe hein pessoal Vamos ver Esse é o O baia cu Hein? É um peixinho que o pessoal evita comer Porque diz que é muito venenoso E claro Eu também não vou comer ele tá Já comi E acabei ficando com medo Porque aconteceu alguma coisa Então eu vou soltar esse baia cozinha Muito bonitinho Olha só que beleza pessoal Eu não me lembro o nome desse peixe Mas acho que é secretário Alguma coisa Olha que lindo Grande hein? Olha só que lindo Pessoal, peguei mais um baiacu É um peixe muito saboroso Já comi Só que como eu havia comentado Ele é bem perigoso Ele tem uma gândula com veneno E é um veneno mortal As pessoas que consomem ele E acabam comendo Junto com veneno Sempre fica com sequela Ou acaba morrendo Então é um peixe muito bonito É um peixe muito gostoso Mas é perigoso também Mas Ele incha assim Para evitar que os predadores Virgulam ele inteiro É uma estratégia bem interessante Vou mostrar essa árvore aqui para vocês A maioria das pessoas conhece essa árvore Pelo nome de Chapéu de praia Já pesquisei Ela também pode ser chamada de castanheira Mas é interessante É que essa árvore Ela produz realmente Essas castanhas Aqui Estou vendo? Só que a maioria das pessoas Praticamente Acho que nenhuma pessoa Eu comentei que existe uma castanha Dentro dessa Dessa casca E que dá para consumir A maioria dessas pessoas Não sabiam disso Mas eu vou quebrar uma aqui Para vocês verem Então O litoral Geralmente tem muito Dessas castanheiras E as pessoas nem sabem Que ela pode ser consumida Vamos lá então Aí pessoal Já quebrei uma e comi Olha lá Essa daqui eu quebrei A castanha Ela não está muito saudável Essa daqui Mas acho que dá para comer sim Bem Eu gosto bastante do sabor dela É claro que A proporção O tamanho da castanha É pequena né Mas é muito gostosa Vale a pena quebrar Deixa eu ver Tinha mais outra aqui Beleza Essa castanha Maravilha pessoal Aí ó Se os largados Pelados Subem a disso Eles achavam Uma castanha Dessa Para se alimentar É pequenininha Mas é uma delícia Pessoal Agora são Três e meia E o tempo Ele deu uma virada Muito rápida Esse vento Que vocês estão vendo É um vento gelado Os pescadores daqui Chamam de vento sul E há um alerta E há um alerta Uma previsão aí De ressaca no mar Eu estava pensando Em dar uma volta no mar Na caminhada Na caminhada agora Está na praia Infelizmente Acho que eu vou cancelar E deixar para amanhã Espero que amanhã O tempo melhore Mas a pescaria hoje Foi muito gostosa Me diverti bastante E esses dias que estamos aqui Está sendo bem aproveitado Espero que vocês também Estejam gostando Do vídeo Está aí pessoal Os peixinhos que eu peguei hoje E que vai ser A minha janta Ou meu almoço De amanhã Beleza então Beleza então